Padre Senhor, povo de Deus Pastor Roma aqui falando Estamos aqui na ilha do Marajó Nós estamos aqui no furo de São Jerônimo Nós vamos para o rio Doutor Tito de Pé Estamos aqui na ilha do Marajó Aí nós estamos aqui na voadeira Aqui da igreja, fazendo a obra A obra missionária Estamos enfrentando o desafio aqui dos rios Aqui do Marajó Para a gente chegar até umas famílias Ali Que precisam ouvir a palavra Aqui o nosso pastor presidente Pastor Xavier Aí ó O pastor na padeira Pastor Xavier Vou filmar um pouco aqui Para vocês verem Estar aqui tem um pouco aqui Aqui tem um pouco aqui Por que nós vamos ver O que é aqui o Marajó É um pouco aqui Eu estou aqui com a Pedra Certo, agora está aqui Que é isso? Que é isso? E aqui é assim, é só por água, só por água, não tem estrada de chão, é só água, transporte aqui a barra, e a gente sai aí, tá bom? Viajando pra alcançar umas vidas aí, e esse aqui é pra lá. Entra em contato conosco, tá? Nos leve aí na sua igreja, nós estamos pra fazer a obra. Que Deus abençoe vocês, paz do Senhor.